Fala galera, WP Tica está na área com mais um vídeo aqui para vocês. Hoje a gente vai estar jogando aqui uma gameplay para vocês. Bastante tempo que a gente não grava vídeo nesse estilo. Vou estar procurando aqui uma sala mais ou menos de 100 pontos em dupla. 100 pontos, deixa eu ver aqui, isso aqui é 25, a gente não consegue jogar, né? Porque temos poucas fichas, tem bastante tempo que eu não estou jogando esse jogo porque ultimamente ando meio ocupado. Vamos tentar fechar aqui e agora esperar chegar os nossos oponentes. Bastante tempo que eu não jogo, tá galera? Porque eu trabalho fora, às vezes no final de semana a gente faz outro tipo de trabalho aqui também. E hoje resolvi trazer para vocês aí uma gameplay. Vamos esperar chegar nossos adversários e a gente já volta aí para o vídeo. Então galera, vamos lá. Lembrando que aqui a gente vai estar simulando uma partida em dupla. Aqui vou liberar logo essa cena em quina porque como a gente tinha três quina, já liberei a cena de quina. Início de jogo geralmente é a parte mais difícil porque o oponente saiu com a pedra aqui obrigada. Então o meu parceiro aqui no caso, ele teria que virar duas cena. Ele virou dois ternos, fez uma jogada aqui a princípio errada, mas vamos ver como vai decorrer o jogo. Ó, uma coisa importante aqui também, não rolaram a quina. Meu parceiro provavelmente passou aqui a bomba de quina, não está. Com certeza aqui deve ter duas últimas quinas, então a bomba de quina já ficou fora. Agora vamos ver. Nosso parceiro passou no terno. Como eu falei galera, ele não tinha mais terno e acabou virando dois ternos. Ele jogou errado, cara. Agora vai rolar aqui na linha a bomba. Opa, não rolaram. É, a cena tem muito ainda. É, liso, quadra, vou puxar esse liso. Mesmo a nossa bomba aqui ainda pra morte, ainda não morrendo. Ainda teria dois liso. Vou forçar alguém, olha lá, e saquina logo aí. Ó, forçou o liso. Como eu falei aqui galera, no começo do jogo, ó. Aqui eu acho que eu vou passar agora. Vai ficar a critério dele. Se mata essa bomba de duque, matou, que era do parceiro dele, hein. Passou a vez. No começo do jogo aqui, ó. Se nosso parceiro virasse, ó. Tinha terno ainda, cara. Ele passou, foi no liso, né. Ele passou uma pedra ali que eu nem reparei direito. E eles bateram aqui na quina. Partida fechada. Dois, lá e lá ainda, hein. Vamos lá então, agora que começa o jogo, galera. O jogo começa agora. Porque quem sai de pedra obrigada, geralmente dificulta um pouco. Vamos lá. Saí de bomba de quina. Meu parceiro só deve jogar na quina se ele não tiver liso. Ó, rolou a bomba de liso. Uma pedra muito boa. Buxa. Você se joga nessa jogada aqui, tá, galera? Se for a terceira pedra. Depois você segura. E rolada de buxa. A estratégia. Aqui não vou pensar duas vezes. Vou virar duas quina. E aqui ficou fácil. Só nós dois temos quina. Então o jogo vai ficar fácil. Ou seja, se eu jogasse nessa quina aqui, meu parceiro já ia deduzir que eu não tenho quadra. É porque eu saí com a quina. Mas como eu tenho a quadra aqui, eu vou jogar. Mesmo ela sendo a filha única, eu vou jogar ela. Vai depender agora do meu parceiro. De qual pedra ele vai estar jogando. Jogou a pedra muito boa. Jogou um liso bem duro. Pra ele quebrar a quina aqui. Pra gente vai ser até melhor. Ela jogando ali a sua última quina fora. Se a gente virar dois liso, vai entrar quadra e vai entrar cena. A gente tem um cena. Sabemos que aqui correu o do liso. Pode ser que ela tenha liso na mão. Eu vou virar dois liso. Pra tentar puxar essa cena aqui pra gente. Acabou vindo. Ó a cena. A cena vem o ais. O ais a gente bota o terno. A última quina que tá fora é qual? Quina. Quina de duque. Vamos lá. Vou puxar esse terno aqui. Torcer pra bomba não tá aqui. Tem que cair uma cena aqui pra nós. Se cair uma cena pra nós, tá bom. Beleza. Nosso parceiro, se ele tiver o liso, ele tem que quebrar esse liso. Cara, não segura esse liso, meu filho. Segurou. Me deu passe. Se o liso tá na mão dele, ó. Meu parceiro jogou errado. Se o liso tá na mão dele. Eu dei. Vamos ver. É de garra. Eu dei, ó. Eu dei esse liso pra ele. E ele não quebrou. Viram só? Ainda bem que a quina aqui é nossa cena. A quina de cena entra a cena pra nós. Ó, ele segurou e a gente acabou batendo. Partida fechada. Deve ter jogado essa quadra ali de cena, tá, galera? Ele tinha que jogar esse liso de quadra aqui. Jogou totalmente errado. A gente, na via das dúvidas, ainda conseguimos bater o jogo. Ó, vamos lá. Aqui o oponente está o de cena e quina. A gente tem que quebrar esse jogo dele. Vamos tentar travar. Aqui o oponente já deduziu que a cena não tá aqui. Provavelmente ele vai achar que vai estar na minha mão. Porque o próprio parceiro dele não saiu. Cena de quina. Vamos lá. O oponente aqui esquerda jogou bastante bem. Virando duas quinas. E aqui... Essa rolada que o nosso parceiro jogou também foi boa. Aqui não tem jeito. Lembrando que rolada de bomba é estratégia, tá, galera? Como aqui a cena de quina já tá na mesa, então eu rolando aqui... Nosso oponente não vai virar nenhuma nem outra. Aqui que a gente vai fazer... Se essa cena estiver aqui livre, a gente vai tentar quebrar ela. Caiu mais aqui. Interessante. O último mais tá fora. Rapaz, isso aqui teve muita sorte. Só que esse liso aqui também vai dificultar o lado dele. Vai dificultar bastante. Porque o quina de liso e cena de liso já está na mesa. Ele aqui jogou o último liso fora. Aqui acho que a gente passa no liso, né? Se virar dois liso, a gente passa. Virou. Deixa eu ver. Essa cena aqui a gente vai tentar segurar. Nosso parceiro não pode passar. Agora entrou a pedra boa. Eu vou só fazer isso aqui, ó. Forçar o passe do nosso oponente. Passou. Nosso parceiro tá com uma pedra só. Uma pedra só o nosso parceiro. Ele pode ter o último... A cena de duque pode quebrar pra ele. A gente... Eu vou tentar forçar aqui, tá, galera? Passou a vez lá. Aí na volta o meu parceiro bate com o duque, caso ele tenha. Eu vou fazer isso aqui agora. Dois duques. E cai o duque pra ele. Eu pensei em fazer isso antes, né? Se eu quebrasse aqui, ó. Com o Ais de duque ele já bateria antes, ó. Partida fechada. Só que eu preferi desse jeito diminuir as pedras pra na volta ele tentar conseguir bater. Claro que eu não sabia qual era a última pedra dele. Eu pensei que ele teria alguma pedra de duque. Vamos lá. Ais de cena. Nosso parceiro saiu. A gente não temos cena, né? Deixa eu ver. Ais de quadra. Ais de liso. Ais de terno. Vamos fechar aqui com Ais de quadra. E eu já sei que o nosso parceiro não tem bomba de Ais. E se ele jogou a cena de Ais, então ele jogou errado, né? Caso ele tenha a bomba de Ais na mão. Não temos cena, beleza? Porém, a gente tem os dois Ais aqui que a gente pode puxar pro nosso parceiro caso entra. A quina aqui a gente pode rolar a bomba, galera. Por quê? Se eu jogar essa quina de terno aqui, nosso oponente pode ter a cena de terno e virar dois ternos. Ou até mesmo virar duas cenas pra cima do meu parceiro e ficar com a ponta caso seja tudo dele. Nosso parceiro saiu com cena, mas também não quer dizer que ele possa ter aí as penúltimas cenas. Claro que ele pode ter aí pelo menos mais uma na mão. Ó, a bomba de Ais ali. Liso, terno. Terno de Duque tá fora, né? Terno de Liso também. Vou botar esse Ais de terno aqui. O perigoso é esse Duque aqui, galera. Nem por causa da minha bomba. É porque é uma pedra bem dura. Ó, como eu falei. Era uma pedra bem dura pra cima do meu parceiro, ó. E ele já quebrou a cena que foi a pedra que ele saiu. A gente vai pensar se vai rolar agora essa bomba de Duque ou não. A não ser que seja obrigada. Porque se a gente rolar, pode dificultar o nosso parceiro. E a gente vai tentar forçar esse Ais, ó. Eu vou forçar esse Ais. O Duque vai entrar liso, mole pro meu parceiro. E o Ais vai entrar... Deixa eu ver aqui. O Ais vai entrar uma quina que também vai ser uma pedra mole. Aqui, ó. Passou ainda, cara. Impressionante. O Duque tá aqui, ó. Olha onde o Duque tá, cara. Agora ela mata a minha bomba de Duque e eu deixa viva. E eu não vou rolar, tá, galera? Eu sei que o meu parceiro tá correndo desse Duque aí, ó. Eu sei que ele tá correndo. Agora elas por elas. A quadra vai entrar... É, agora eu tenho que rolar uma das duas. A quadra vai entrar terno. É, não é possível que o meu parceiro vai... É, meu parceiro ainda joga, né? Uma das duas bombas ia morrer agora. Ó, o terno... Eu acho que o meu parceiro ainda não bate, cara. Se ele tiver esse Duque... Se ele tiver esse terno aí... Ó, acabou jogando. Ó, como eu falei, meu parceiro... Eu acho que o meu parceiro não bate, cara. Aqui na de liso, aqui pode fechar o jogo. Quem tá cheio de liso aí, ó. Eu só posso jogar essa pedra. Ó, e meu parceiro acabou batendo ainda. Partida fechada. Acabou batendo. Conseguimos aí uma vitória, né? Impressionante. O jogo virou. Deixei de rolar minha bomba. Como vocês podem ver, galera... Nem sempre rola em bomba. Se meu parceiro tá correndo desse Duque... Deixe o seu Duque morrer. Eu sou outra bomba. Não gosto da estratégia pro seu parceiro não passar. Porque ele sai o jogo. Se você rolar a bomba... A chance da outra pedra lá fechar o seu parceiro é bem grande. Ó, vamos lá. Nosso porém que saiu de terno. Nosso parceiro tem que quebrar esse terno. Não quebrou. Ó, passei. Viram só? Ó, meu parceiro provavelmente deve ter pelo menos um terno ali. Ele tinha que ter quebrado. Porque ele é o último jogador a bater. Mesmo se fosse o único terno, ó. Mesmo se fosse o único terno de Duque. Ele tinha que ter quebrado, cara. Aqui agora eu vou ter que jogar uma pedra pra ninguém virar dois ais. Porque se eu rolar a bomba de ais aqui... Alguém pode dar um passo em todo mundo, né? Pode estar aqui, porque eu não sei. E a gente tentou... Evitou de rolar essa bomba de ais por isso mesmo. Vamos lá. Nosso parceiro rolou a bomba. Ok. O oponente ali passou. Deixa eu ver. Duque de cena. Vamos lá. Vou jogar essa Duque de cena aqui. E ver o que vai arrumar. Liso de ais. Nossa bomba tá indo pra morte. Vamos ver se vai forçar. Ais de quadra. Acabou matando a nossa bomba de ais. Não tem problema. A gente já passou. Aqui já passou. A gente tem que tentar dar um passo nesse aqui. Ó. O terno foi uma pedra dura. Que a gente não temos. Terno vai entrar. Cena. Liso de quina. Liso de quadra. Aqui ele matou a quadra. Vou forçar essa quina aqui. Forçar essa quina. Que pode cair a quadra. Não caiu. E a quadra caindo aqui. Vai forçar. Quebrar esse terno. Acabou caindo cena. A cena é fresca. Mas deixa eu ver aqui. A cena de liso. É a cena de liso. Se cair a gente força a quadra. Vamos lá. Acabou dando um passo no próprio parceiro dele. Nosso parceiro está com uma pedra só. Ó. Agora que são elas, cara. O duque vai cair quina. A quina é mole. A cena vai cair o liso dele lá. Eu só posso jogar essa pedra aqui. Não tem jeito. E nosso parceiro bateu. Partida fechada. O Amaramando, meu parceiro, ainda, cara. Eu acho que ele preferiu não bater. Ó. A gente vai sair o jogo. Vou sair com a bomba de cena. A gente sempre olhamos também as pedras que nós não temos aqui. Ficou nervoso. Vamos lá. Quina de terno. Jogando a quina de terno aqui. Quadra de liso. Vamos lá. Liso dois. Dois terno, beleza. Deixa eu ver. Dois terno. Terno aqui. Terno de duque. Não vai puxar a cena. Então, vou botar a cena que a gente saiu. A gente não temos quina. Não temos quadra. Caiu. Acabou caindo a quadra. A gente vira duas quadras que a gente passa na cena de quadra. Eu acho que está aqui. Não sei. Acabou jogando ali um ice. Beleza. Então, a chance de vir a cena para nós aqui é grande. Claro que tem a bomba fora. Então, a chance de diminuir o torcer. Para alguém. Olha. Meu parceiro jogou muito agora. Puxou para nós. A gente já vai quebrar e botando a nossa ponta. Quebrando. Batendo o nosso próprio liso. Olha. Botou a bomba de quina. Quadra de novo. Aquela quadra. Que está enchendo o saco aí desde cedo. Vamos lá. Bomba de duque. Duque de terno. Aqui. A gente não bate. Não batemos mais. Partida fechada. Nosso parceiro bateu. A nossa sorte que o nosso oponente à direita aqui passou na última hora. Vamos lá. Agora é a saideira, hein? A gente tem que forçar o passe no saidor. Que é o oponente à direita. A gente tem apenas um ais. Um duque. Vai ser difícil, né? Apenas uma quadra. Porém, a gente tem um jogo aqui de cena, cara. É impressionante. Se entrar essa quadra de cena aqui. A gente consegue entrar no jogo. Virou duas quadras. Essas duas quadras que o oponente à esquerda aqui virou foi interessante. A chance de vir uma cena pra nós vai ser grande. E vamos esperar aí o que o nosso oponente vai resolver. Se ele jogar na quadra. Porque ele não deve ter terno, né? A quadra. Deixa eu ver. A quadra foi a pedra que ele saiu. Isso aí. Quina de quadra. Vamos esperar a jogada. Deitou a bomba. Essa aqui é importante também, tá, galera? Se o oponente não saiu com essa bomba de terra. A chance de ele não ter terno é bem grande. Teve sorte. A gente... Deixa eu ver. Vou botar aqui a quina de duque. A gente não conseguiu forçar ele, né? Torcer. Deixa eu ver. A gente podia ter jogado essa quina de liso. Porque temos dois liso. Nosso único duque foi embora. Mas a intenção era puxar essa cena pra nós. Que tá difícil. Caiu o duque ali. Agora a gente acabou jogando essa cena. E ele vai acabar entrando com a quadra. Se tiver aqui, claro. Ó. Jogou o duque de liso. É... Nosso parceiro tem que quebrar essa cena, né? Jogou o liso ali. Se cair a quadra aqui, tá bom. Agora tá bom. Se cair a quadra... Opa! Ficou mais interessante. Eu vou forçar essa quina. Eu sei que ele saiu com a quina de quadra. Mas eu vou forçar. Forcei. Porque era uma pedra muito dura. E ele acabou passando. Porque a quina de cena tá fora. Então a chance de nós entrar com a pedra é grande. Só que o que vai atrapalhar nós vai ser essa quadra. A quadra vai atrapalhar nós. Ó. Como eu falei, atrapalhou. Mas ainda bem que o nosso parceiro ainda joga. Ó. Aqui agora não tem jeito. Deixa eu ver aqui. O liso. O aiz entra... O aiz vai ficar livre pro nosso parceiro. Cara, eu vou... Deixa eu ver. Se eu jogar o liso aqui... Tem o liso de terno. Vou... Vou forçar essa pedra aqui. Meu parceiro vai acabar passando. Se for entrar uma pedra dura. Tem o aiz de terno que é ponta. Só que se eu jogasse o aiz de cena aqui. E entrar o liso de terno do mesmo jeito. Tá, galera? Ó. E ele acabou deitando a bomba. E jogaram errado. E a gente ganhou a partilha. Jogou errado. Não pode deitar a bomba final de campeonato. Eles tinham o aiz de liso pra jogar. Não jogaram. E acabou perdendo o jogo. Beleza, galera? Nada desse vídeo. Bem legal. Bem de... Bem interessante. Bem divertido. E a gente vai estar trazendo pra vocês aí... Mais e mais gameplays com mais frequência. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Tchau e... Fui! Fui!